Entender este papai, meu Jesus, amém? É uma alegria muito grande estar aqui para adorar o nome do Senhor. Já posso dizer que se eu saísse daqui agora, já estava saindo cheio da presença do Senhor Jesus. Homelhé cheio de Deus neste lugar aqui, homem cheio de Deus. Então eu já estou cheia da presença do Senhor Jesus. Irmãos, eu queria falar muito rapidinho sobre esse CD meu. É um milagre do Senhor. Esse CD tem algumas composições minhas, umas eu comprei. E eu quero hoje louvar o Senhor que uma composição que o Senhor me deu. Quando Ele fez eu lembrar da mulher, Ele sofria 12 anos com fogos de sangue. Eu estava, irmãos, nessa época, quando eu escrevi essa canção. Eu não vou falar que eu estava desviada da igreja. Eu estava naquele meu tempo onde eu queria ficar sozinha no cantinho. São eu e Deus. E o Senhor me deu essa composição que eu creio que ela vai falar no seu coração nessa noite. Porque somente tocar na orla do Senhor Jesus. Somente você tocar na orla. Somente tocar na orla você vai ser curado. Sabe quando aquela mulher, ela pensou que somente tocar na pontinha da orla. Ela foi curado e ela exercitou a fé. Sabe o que eu quero dizer? Toca-me, Jesus, na senhora. Toca-me, porque Ele está neste lugar. Talvez você entrou aqui precisando de uma cura. Precisando de um trabalho. Precisando de alma espiritual. Não, não, o material Ele está aqui. Toca-me, Ele está passando neste lugar. Se você entender que Ele está neste lugar, passando neste lugar. Você vai tocar. E quando aquela mulher tocou, a Bíblia vai dizer que dEle saiu virtudes. Aleluia. Eu não sei como está o seu coração. Mas talvez hoje que eu venho passar. Você tocar vai sair virtudes do Senhor. E você vai ser curado. Você vai ser repostido com a presença do Senhor. Então, hoje, vai dar a raiz no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Glória. Santo exaltado é o Senhor. É seu, meu Deus. Aleluia. Deus, Deus. É seu, meu Deus. Glória. Pado exaltado. Glória a Deus. Meu Deus. Pado exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Pado exaltado é o Senhor. Aleluia, Deus. Pado exaltado. Aleluia, Deus. Pado exaltado. Pado exaltado é o Senhor. Ofereço, Deus. Então, nós organizamos Buckleão. Láluia, Deus. Láluia, Deus. Láluia, Deus. Láluia, Deus. Láluia, Jesus. Láluia, Deus. Láluia, Deus. E Jesus ia passar Paulão. Tôz пожалуйста, Láluia o Senhor. Paralás, Deus. Láluia, Deus. Moçada, peregrinorada, colocou no seu coração E teve a cintura que mudou a multidão Ela compreendeu e doutorou o rei E saiu do mundo, e saiu do mundo Ela compreendeu e doutorou o rei E na terra, peregrina, colocou no seu coração E na terra, peregrina, colocou no seu coração E na terra, peregrina, colocou no seu coração E fez sair do mundo, e logo o abrigou E disse para ela, peregrina a fé A tua peixe, puro, é A tua peixe, puro, é A terra, peregrina, colocou no seu coração E sauda, peregrina, colocou no seu coração Para a sua alma Porque venha agora já Porque venha a ver com a sua filha esta noite Só que te torna o seu mestre do milhão Não é só que a minha filha esta noite Porque está a sua filha Que a sua cura foi toda a lei Mas não é só que a minha filha esta noite Aleluia 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 A prova do Senhor E vença em vir-nos Logo a mundo E te espalha ela Que hoje a tua irmã fé A tua fé que te curou A tua fé que te curou é apenas um corte E a muda, mudará a sua vida E te salvará, estará a sua feita Estarar a sua oração, estará a sua alma Pode ver e agora já, pode ver e agora Pode ver e agora, vai ser curado É que o meu filho agora já Quer ser curado nesta noite por ele? Toque nele, toque no Senhor Jesus Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus